Eu passei o verão em casa assistindo as Olimpíadas. Eu me apaixonei por uma ginasta romena. Vocês são doidos! Brinquem de outra coisa! Nós não tínhamos idade pra votar, mas fizemos nossa parte pela soberania de Quebec. Foi aí que tudo começou. Pelos próximos dez anos, nós iríamos juntos para a escola. Que droga, cara! Cuidado aí! Já chega! Virados para a parede. O que é isso? Agora silêncio! A partir daquele momento, éramos três. Louis, Dan e Eric. Pra sempre. Digamos que eu não tinha pra onde ir. São sete gramas que podemos vender a 15 pratas. A gente vai negociar? Achou! Querem algo mais? Eu tenho LSD. Muito. Em menos de um ano, nós controlamos uma escola com 3 mil estudantes. O que você tá fazendo aqui? Tá fumando? Você não é meu pai. Você tem razão. Eu não queria criar um frouxo igual a você. Éramos moleques de 15 anos. Vivendo o sonho. As coisas estavam muito boas. Talvez boas até demais. Se a mãe ou o pai descobrirem isso, vai acabar com eles. E se você machucar eles, vai se ver comigo. O que eles estão fazendo aqui? Fala pra eles que você vai sair com a sua namorada. Essa é a última vez que você faz isso. Ela cumpriu a palavra dela. Tudo tinha ficado confuso. Mas quando nós saímos de lá, nós mudamos. Não éramos mais moleques que procuravam encrenca. Vão querer? Esse era o começo do filme. Você perdeu muita coisa quando tava lá. Pra mim, eu acho que era sobre o aspecto ilegal da coisa. A sensação de aventura que aquilo me dava. Eu gostava de ser um vagabundo. Estamos vendendo chocolate pra nossa viagem escolar. Quer comprar algum? Vivendo no limite.